Música Segundo ano do ensino fundamental, aula 8, vegetais 1. Prática oral e escrita dos vegetais tomate, cebola, beterraba, cenoura e batata e suas respectivas árvores ou quantas, associadas aos números de 1 a 10. Prática adicional deste conteúdo, aplicada a atividades lúdico-gráficas e interativas. Olá, como vocês estão? Como vocês estão? Estão bem? Vocês estão bem? Hoje é o nosso oitavo encontro, é a nossa oitava lição, nossa lesson 8. E o tema principal da nossa lição são os vegetais. Os vegetais de hoje são a cenoura, a batata, a cebola, a beterraba e o tomate. Ok? Nós vamos fazer todas aquelas atividades interativas que vocês gostam. Inclusive, tem módulo aqui de desenho e pintura para fazer também hoje. aquele módulo de perguntas e respostas que eu acho que é excelente, que vocês sempre fazem muito bem. Mas antes, nós vamos dar uma checadinha no que nós fizemos na lição anterior e vamos conferir. Eu vou mostrar as imagens da aula anterior e vou dar o nome delas só para nós lembrarmos. Ok? Banana! Banana tree! Repito! Guava! Guava tree Depois de mim, vamos lá, coconut Coconut tree Repitam, fruta gostosa, caju Casual tree E a última foi a melon 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 plant Very good, vocês se lembraram muito bem da nossa aula anterior Hoje temos um outro grupo de vegetais Ok? Hoje vamos lidar numa primeira etapa com o tomato O tomate Com a carrot Que é a cenoura E com o potato Que é a batata Ok? Vamos proceder da mesma forma Vamos apresentar slides e vamos dizer os nomes agora na primeira etapa Ok? Só um instante que já volto já Este é um tomate This is a tomato Tomato Isto é um pé de tomate This is a tomato plant Tomato plant Isso é uma batata Esto é uma cenoura Isto é uma cenoura This is a carrot This is a carrot 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 This is a carrot plant This is a carrot plant Esto é uma batata This is a potato Potato Isso é um pé de batatas This is a potato plant Potato plant Great! Vamos repetir mais uma vez This is a tomato This is a tomato plant This is a carrot This is a carrot plant This is a potato This is a potato This is a potato plant Great! Vamos repetir mais uma vez Let's repeat it again And then This is a tomato This is a tomato plant This is a potato plant This is a potato plant Isso é um poteco. Isso é um poteco. Vamos praticar a escrita do nome dos vegetais em inglês com letra redondinha cursiva. Muito bem, escrevam Carrot e Potato. Vocês tem 2 minutos para concluir a atividade. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 4. Carrot Plants 9. Yellow Potatoes 5. Potato Plants Wonderful! That's perfect! Vocês fizeram muito bem, fixaram muito bem os nomes e as imagens. Nessa etapa, vamos repetir depois de mim... 8. Red Tomatoes 2. Tomato Plants 10. Orange Carrots 10. Orange Carrots 9. Yellow Potatoes 5. Potato Plants Para fixar, agora mais uma vez, ok? Vamos lá? Prontos! 8. Red Tomatoes 10. Orange Carrots 10. Orange Carrots 11. Orange Carrots 10. Orange Carrots 11. Orange Carrots 11. Yellow Potatoes E 5 potato plants Well done! Very good! Perfect! Ok, esta etapa ela é muito legal, interativa e vocês já conhecem. É das perguntas e respostas, ok? Só para lembrar eu vou repeti-la. Numa primeira etapa eu falo, faço a pergunta e respondo a pergunta. Numa segunda etapa eu faço a pergunta, vocês repetem a pergunta. Faço a resposta, vocês repetem a resposta. E numa terceira etapa é para valer. Eu faço a pergunta e vocês as respondem. E tudo isso em Nanguage, ok? Vocês estão prontos? Are you ready? Can we start? What is this? This is a tomato! What is this? This is a tomato plant! Muito bem, agora nós vamos praticar. Vamos praticar. Eu falo a pergunta, vocês repetem a pergunta. Eu digo a resposta, vocês repetem a resposta, ok? Podemos? Prontos? Preparados? Are you ready? O que é isso? O que é isso? This is a tomato! O que é isso? This is a tomato plant! O que é isso? O que é isso? This is a carrot plant. What is this? This is a potato. What is this? This is a potato plant. Very good. Awesome. Muito bom. Agora é para valer, ok? Faço a pergunta e vocês a respondem sozinhos. Ao final do slide eu repito ou dou uma resposta que seria adequada ao slide que vocês estarão vendo. Ok? Podemos começar? What is this? A resposta certa é... This is a tomato. What is this? A resposta certa é... This is a tomato plant. What is this? A resposta adequada é... This is a carrot. What is this? A resposta é... This is a carrot plant. What is this? What is this? This is a potato. This is a potato. Esta é a resposta. What is this? What is this? A resposta é... This is a potato. What is this? 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 vegetais no nosso encontro de hoje. O primeiro é a onion, cebola, e o segundo é a beet, que é a beterraba. Ok? Então agora eu apresentaria os slides e vocês irão conhecer os vegetais e os nomes apresentados. Em inglês, ok? Isto é uma cebola. This is an onion. Onion. Isto é um pé de cebolas. This is an onion plant. Onion plant. Isto é uma beterraba. This is a beet. Beet. Isto é um pé de beterraba. This is a beet plant. Beet plant. Vamos ver a betira. This is an onion. This is an onion plant. 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 This is a beet plant. Nice, nice, very good, agora vejam vocês, this is an onion, this is an onion plant, this is a beet, this is a beet plant, ótimo, muito bom, agora vejo vocês falarem sozinhos, ok? Eu vou apresentar os slides, vocês dirão o nome do vegetal ou da planta que vocês virem para a teacher na sala, e ao finalzinho da apresentação dessa imagem eu daria o nome correto ou a resposta que vocês deveriam dar, ok? Podemos começar? Onion, minha resposta! A resposta certa é... Beet! Conheceram? Mais dois vegetais? Vamos acrescentar dois componentes à nossa brincadeira agora, quantidades e cores. Vou exibir slides para vocês com os vegetais e quantidades e cores respectivas e vou dar os respectivos nomes. Em seguida vamos repetir, mas nessa etapa somente vou apresentá-los para vocês, tá bom? Ok? Nine brown onions. Three onions plants. Six purple beets. Four beets plants. Vamos repetir comigo? Ou depois de mim? Nine brown onions. Three onions. Three onions plants. Three onion plants. Six purple beets. And... Four beet plants. And... Four beet plants. Four, the linha woods and most people. fünf. Three onions. The... Either as peasant as peasant as floor has been providing em polá Publáici. Four belões plant. A... Two, those purple 거�VO. With us... In... As peasant 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 as foam as peasant as peasant as peasant. As peasant as peasant as peasant as peasant as peasant as getting as peasant as peasant as peahn! 4 Beats, Plants Excellent! Very good! Parabéns! Congratulatio! Vamos praticar um pouco mais a escrita do nome dos vegetais em inglês? Vamos lá? Letrinha redonda... Escrevam... Onion... Beat... Vocês tem 2 minutos para terminar a atividade. A teacher vai ajudar vocês em caso de dúvidas. Malatema Alistair Alistair No Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto